Eles não conhecem o medo e não possuem piedade. Em sua percepção distorcida, existe um único desejo, matar. Estas são pessoas com mentes diabólicas. Episódio de hoje, Fortunato Botton Neto, o maníaco do Trianon. Nascido em 10 de setembro de 1963, Fortunato Botton Neto não teve muitos detalhes da sua infância contados, nem mesmo a cidade onde nasceu ou quem eram seus pais. Encontrei uma única matéria que diz que o Fortunato, ou Pilo, como era conhecido, foi criado por uma mãe religiosa e um pai trabalhador, conservador, e as histórias da sua infância são ligadas ao interior de São Paulo. Mais precisamente na cidade de Bebedouro, pelo menos pessoas de lá foram as que contaram algo sobre o que o menino viveu na infância, apesar de ele ter alegado que nasceu na verdade na cidade de São Paulo. É dito que ele tinha muitas dificuldades quando criança com relação ao seu desenvolvimento, e só teria aprendido a falar aos 5 anos. O que contribuiu para que ele tivesse problemas na escola, porque além dessa dificuldade em desenvolver a fala, ele só começou seus estudos aos 9 anos de idade, enquanto o mais comum que temos aqui no Brasil é entre os 6 ou 7 anos. Antes de ter completado sequer 10 anos, ele já começou a fugir de casa, e aqui entra um primeiro momento na vida dele que não é muito bem definido. Alguns textos sugerem que essa época coincide com o momento em que ele se descobriu homossexual, e diante da religiosidade e o conservadorismo dos pais, ele mesmo não se sentia bem em conviver com eles e preferia viver nas ruas. E ao mesmo tempo, ele mesmo conta que nessa época, quando ele tinha 8 anos de idade, em um dos momentos em que ele esteve nas ruas, ele foi abusado sexualmente por um caminhoneiro, mediante agressão física e após ter sido amarrado. Isso criou um grande ódio na mente dele, um momento que obviamente ele nunca mais esqueceu. Mas os fatos sobre a sua infância são bem fora de ordem, quando contados, por exemplo, existem textos que dizem que na verdade ele começou a fugir de casa aos 10, com medo dos pais, porque ele ia mal na escola, ele tinha muita dificuldade de aprendizado, e fugir na verdade só piorou a situação, porque ele parava de frequentar as suas aulas quando estava nas ruas. Sobre esse período da vida dele, tudo é muito nebuloso, confuso, e são pontos citados em matérias diferentes. A gente sabe que no Brasil, hoje em dia, ainda não se tem muito bem feito esse trabalho de registro ou publicação de como foi a vida de um serial killer, por exemplo, até chegar ao ponto dele se tornar de fato um assassino. Então, imagina isso nos anos 80, 70, quase não se encontra informação sobre como aconteceu a vida dele. Conta-se também que em decorrência dessas fugas, em alguns momentos, os seus pais iam atrás dele e o levavam para casa de volta, mas não é dito se ele chegava a dizer o porquê fugia, ou como era essa relação dos pais sobre as suas fugas, como eles lidavam com isso, se eles conversavam, se eram mais rígidos. Nada disso é descrito. Porém, sabemos que as suas fugas se tornaram mais frequentes conforme ele crescia e na adolescência ele já passava praticamente mais tempo na rua do que em casa. Existem relatos de que nos momentos em que ele ficava nas ruas para se manter, ele cometia pequenos roubos. Ele ficava por praças, rodoviárias das cidades, pontos de paradas de viajantes, sempre em locais com grande circulação de pessoas, onde ele podia pedir alguns trocados, pedir comida e em alguns momentos simplesmente roubava quem passasse por ali mais desavisado. Fora esses roubos e o que ele ganhava pedindo, conta-se também histórias de que ele ainda antes da adolescência, quando ele tinha 10 anos, ele foi levado para Febem, que hoje em dia recebe o nome de Fundação Casa, mas ele foi pego não por estar roubando, e sim por ser encontrado em situação de abandono. Nessa mesma época, é dito que ele começou a ter os seus primeiros contatos sexuais, e da pior forma possível, onde outros garotos se aproveitavam dele, não se tem informação se eram maiores do que ele ou da mesma idade, mas foi basicamente nesse momento da vida dele. Quando ele foi levado para Febem, tem uma revista que diz inclusive o seguinte, abre aspas, Ele gostava muito de ter relação sexual com o mesmo sexo, não à toa, vivia de vender serviços sexuais para homens desde a adolescência, fecha aspas. Isso é o que está em uma das matérias, que dá a entender que talvez em algum momento, não se sabe quando exatamente, ele passou a se prostituir para ganhar dinheiro. Depois disso, o que se tem já é de quando ele é adulto, que por nunca ter terminado seus estudos, e por ser uma pessoa algumas vezes explosiva, e ter dificuldades de aprendizado, ele nunca conseguiu empregos fixos, e vivia de bicos e da prostituição. Da sua adolescência até ficar conhecido pelos seus crimes em São Paulo, ele diz que viajou o Brasil todo, e até para países que fazem fronteira com o Brasil. Quando chegou no final dos anos 80, ele já tinha mais de 25 anos, e vivia na cidade de São Paulo, atuava na região central da cidade, onde conseguia muitos clientes que pagavam por sexo, e segundo ele, muitos eram pessoas com bastante dinheiro, que viviam também vidas duplas, onde a maioria tinha famílias que não imaginava que eles eram homossexuais, ou outros que suas famílias não aceitavam a sua sexualidade. Em determinadas ocasiões, em que fazia seus atendimentos na casa de quem o procurava, ele aproveitava para roubar, desde dinheiro a utensílios, e roupas, e outros objetos, ele mesmo diz que levava qualquer coisa que ele achasse que tinha valor, até mesmo se fosse um copo ou uma xícara, que ele percebesse que parecia cara, ele levava para poder conseguir dinheiro além do pagamento do programa. Fora os roubos, sabendo que algumas pessoas escondiam o fato de serem gays, ele chegava também a extorquir por dinheiro, ameaçando contar a todos que essa tal pessoa era homossexual, e já que eram pessoas ricas, com trabalhos importantes, que moravam em ruas nobres da cidade, Na verdade, numa época em que a homofobia era gigantesca e extremamente associada ao alto índice de AIDS, eles pagavam simplesmente para que o Fortunato fosse embora, sem nem mesmo fazer o programa muitas vezes, só pela ameaça. Contudo, a personalidade do Fortunato passou a ser instável, ele vivia momentos de normalidade, sociável, um homem que adorava contar as histórias do que tinha vivido para quem o conhecia, só que ele também vivia momentos em que inexplicavelmente se tornava completamente violento e rude, diante da mínima coisa que o contrariasse. Não se tem exatamente a explicação de que em que momento isso passou a acontecer, alguns estimam que o aumento do seu consumo de drogas tem acentuado essas transições de personalidade, chegando ao ponto de ele começar a ter dias de completa psicopatia, sem ter empatia nenhuma com a pessoa que se relacionava em seus programas, Onde alguns terminaram em verdadeiras tragédias compostas pelos atos cruéis e sádicos de Fortunato. O primeiro crime ocorreu em 1986, no dia 7 de dezembro, onde o decorador José Liberato, de 66 anos, conhecido como Zezinho, foi encontrado morto no seu próprio apartamento, com um lençol branco entre as pernas e uma echarpe amarrada na boca, as suas mãos também estavam amarradas na altura do peito, com um fio de eletricidade. No pescoço havia uma corda muito específica, ela era feita com pedaços de pano, trançadas, como uma Tereza, como é conhecida no Brasil, e esse pano era de pertences da própria vítima, roupas rasgadas. Era um caso muito incomum, um fato desses, em Bion Bairro Nobre na cidade, com casas e apartamentos de luxo, mas como era um primeiro caso, tudo foi investigado, mas não se sabia até então quem era o criminoso. Porém, sempre as próprias famílias de algumas vítimas, por não quererem que todos soubessem que a vítima era homossexual, preferiam muitas vezes que tudo fosse mantido no maior sigilo, e esse crime só foi associado ao assassino anos depois, quando a polícia descobriu a história toda. Tanto que, normalmente, o que é tratado como o primeiro crime é, na verdade, o de 17 de agosto de 1987, quando o psiquiatra Antônio Carlos de Giacomo foi encontrado por sua empregada morto também no seu apartamento, ele tinha meias enfiadas na boca que atingiam seu esôfago, e no pescoço também uma corda, da mesma forma trançada com tecidos de pertences da própria vítima. Dessa vez, haviam várias impressões digitais espalhadas pela casa, mas esse dado, essa impressão digital, não era de nenhum criminoso até então registrado na polícia, e isso foi guardado, na verdade, como prova para uso de comparação com possíveis suspeitos. Investigando a vida da vítima, descobriu-se que ele tinha o hábito de frequentar um local específico, o Parque Trianon, que era um dos pontos onde garotos de programa se colocavam à disposição para os seus clientes no centro da cidade de São Paulo. Após esse crime, praticamente no dia seguinte, horas depois, 18 de agosto, mais um crime na mesma região nobre. Dessa vez, a vítima foi o diretor teatral Manuel Hiraldo Paiva, conhecido como Maneco, de 37 anos, encontrado morto já em decomposição, com mãos e pés amarrados, e também com pano na boca, e no pescoço o mesmo tipo de corda trançada com tecidos da vítima. Da casa, dessa vez, foi roubado um televisor, um aparelho de videocassete, talão de cheques, peças de roupa, entre outras coisas, e apesar dessa coisa das famílias tentarem não criar alarde sobre os crimes, com duas vítimas seguidas com perfis parecidos, homossexuais bem-sucedidos, que moram em uma região nobre de São Paulo, e com hábitos parecidos, pelo menos os dois frequentavam o Parque Trianon, ficou difícil conter a própria população ao saber dessas mortes, de criarem teorias e ligações entre esses crimes, mas a polícia ainda oficialmente tratava como crimes separados. Como a homofobia já estava escancarada na época, logo se associou a crimes de ódio, onde a população achava que alguém que não era homossexual se infiltrava entre os frequentadores do Parque Trianon para escolher ali uma vítima por pura homofobia. Achou-se, inclusive, que poderia até ser mesmo um policial sem caráter, que cometeu esses crimes, e a motivação, como eu falei, homofobia, e ainda o fato de muitas pessoas associarem a AIDS a um problema dos homossexuais. Aliás, esse preconceito contra homossexuais atrapalhava até mesmo as investigações porque impedia a transparência policial sobre os casos e no próprio Trianon muitos não queriam dar informações sobre os suspeitos, pois a maioria desses clientes que contratavam garotos de programa ali não assumiam o seu interesse por homens ou suas próprias famílias tentavam acobertar essa informação, ou seja, ninguém queria falar abertamente sobre o que acontecia ali. Quando foi em junho de 1988, José Antônio Costa, um professor, que também morava na região do Centro Expandido de São Paulo, uma região de luxo, foi encontrado morto em sua banheira esfaqueado e com requintes de crueldade, assim como as vítimas anteriores. Além de outras vítimas que eram sempre também encontradas com o mesmo modus operandi, sempre com panos enfiados na boca, mãos e pés amarrados, ou mãos ou pés amarrados, e sempre o assassino usava essa tal corda feita com tecidos para estrangular a vítima. Quando os casos já passavam de 10, de 86 até 1988, onde pelo menos 5 eram investigados mais a fundo, a polícia finalmente começou a associar os crimes, talvez, a um possível algoz, um serial killer, que eles não sabiam ainda quem era, mas que pelo perfil das vítimas, era possível saber pelo menos um local que ele frequentava, o Parque Trianon. Era o que havia de comum entre todas as vítimas. Quando foi em dezembro de 1988, a irmã de Antônio Carlos Giacomo, um dos primeiros casos, percebeu em uma conta de telefone dele que havia ali uma chamada, um telefonema feito para uma cidade num horário após a morte da vítima. Ou seja, o assassino havia ligado para alguém, essa ligação era para a cidade de Bebedouro, interior de São Paulo. Quando a polícia foi até o local, o telefone pertencia a um estabelecimento comercial, um bar, na verdade, onde também servia refeições, e a polícia questionou o proprietário, perguntando se ele havia recebido um tal telefonema, aquele dia, aquela hora. E o homem respondeu que sim, um amigo de São Paulo havia ligado para ele. Esse homem era o Pilo, ou Fortunato Botton Neto. Esse mesmo homem ainda forneceu para a polícia fotos do Fortunato, que ele tinha de anos antes. Então agora a polícia sabia onde o assassino costumava ir, e já tinha a sua foto. Mesmo assim, o que acabou culminando na prisão do serial killer, foi um outro ponto que talvez, ele não imaginasse que fosse acontecer. Eu comentei antes aqui, que alguns clientes que contratavam o Fortunato, ele não chegava a fazer os programas, mas apenas fazia chantagem, ameaçando a contar para as famílias da pessoa, sobre a sexualidade dela. E em uma dessas vezes, a vítima da chantagem, foi um aluno da USP. Em 1989, um rapaz de 19 anos, que além de ser ameaçado, teve dinheiro e documentos do seu carro, levados por Fortunato. Porém, diferente da maioria das vítimas, essa pessoa decidiu procurar a polícia. Após contar a sua história, a foto do Fortunato foi apresentada para essa vítima, que confirmou que era o mesmo homem, que o roubou e ameaçou. Sendo assim, a polícia resolveu armar então uma emboscada. Esse rapaz faria contato com o Fortunato, dando continuidade à chantagem que ele sofria, dizendo que iria entregar dinheiro para ele, em troca dos documentos do carro, e também em troca da continuação do seu silêncio. O Fortunato aceitou, sem saber que na verdade, esse rapaz estava equipado com uma escuta policial. Quando o contato foi feito, no Parque Trianon, o Fortunato aceitou o dinheiro e a polícia apareceu e prendeu o homem no mesmo momento. Para a polícia, o Fortunato era um criminoso que fazia questão de ser cruel com as suas vítimas e mantinha seu modus operandi, além de sempre deixar exposto que estava desafiando as autoridades, sendo cada vez mais sádico. E o tal telefonema que ele deu foi na verdade uma forma de desafiar mais arduamente quem o caçava. Porém, ele não contava que uma das vítimas não ia se calar diante das suas ameaças, porque ele tinha certeza que cada homossexual ou bissexual da cidade se sentiria cada vez mais acuado com a sua presença e com o seu terror sendo noticiado cada vez com mais frequência. Na prisão, Fortunato assumiu pelo menos sete crimes, onde em entrevista, friamente e com prazer, ele contou tudo o que fez e disse que realmente cometeu todas as atrocidades por ódio aos homossexuais. Um psiquiatra que acompanhou o caso, chamado Guido Palomba, classificou o Fortunato como um típico psicopata, que vaga entre a normalidade acima de qualquer suspeita e a verdadeira face do mal. Independente dos seus antecedentes e de qualquer motivação que possa ser racionalmente explicada, o que o impedia de manter vínculos duradouros com pessoas e assim tratar algumas delas como simples objetos do seu sadismo. O Fortunato tinha sérios problemas mentais que o faziam passar por surtos, quando fora deles era uma pessoa normal e abertamente homossexual, mas ao entrar nesse surto ele se transformava em um monstro que abominava homossexuais e os culpava pelo surgimento da AIDS. Cada surto desse poderia durar minutos, horas, dias ou semanas. Ele foi considerado então semi-imputável, aquele que entre outras coisas são doentes mentais ou que possuem desenvolvimento mental incompleto ou retardado, e que no momento do delito se encontravam em estado incapaz de compreender a ilicitude dos seus atos. Devido a isso, após julgado, o Fortunato foi condenado a oito anos de prisão, porém ele morreu no presídio de Taubaté, em São Paulo, em fevereiro de 1997, de broncopneumonia decorrente da AIDS que adquiriu de uma de suas vítimas. O Fortunato chantageou, ameaçou, roubou, torturou e matou suas vítimas, tudo porque tinha ódio de homossexuais, apesar de ser considerado homossexual. Alguns associam o seu ódio ao fato de ele odiar a si mesmo. Outros dizem que na verdade ele tinha ódio de homossexuais bem-sucedidos, o que ele nunca conseguiu ser. Mas, independente disso, ele tinha prazer em matar e matava com perversidade. Fortunato Botton Neto, o maníaco do Trianon, como ficou conhecido, era uma das pessoas com mentes diabólicas. Música Música Legenda Adriana Zanotto